Aí, bora fazer o frito então? Vamos! Bora pra ver! Aí, olha o enrosque aí, tá bastante vento, vamos fazer um frito top de linha aqui já, gente. O rio passa embaixo, o rio Canela, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem for assistir à noite. Vamos agradecer a Deus aí, gente, por a vida, por nos proteger, livrar de tudo mal, tudo perigo. Que Deus acampa os anjos ao redor de cada um de vocês, dando paz, saúde, alegria. Curta aí, ajuda a nós. Seja bem-vindo ao meu vídeo aí. Hoje é o dia que a Chiquinha e o Nhonho não ficam nem bravos, é o dia de frito, né, Chiquinha? Não! Vai comer quantos quilos de peixe, Nhonho? Nhonho! É isso aí, gente, curta, compartilha, assiste o vídeo do começo ao fim. Bora pro frito, então, né, Chiquinha? Bora! E o grito pra espantar a onça, Nhonho? Ih! Manda um joinha, pessoal. Manda um joinha. A outra! Espanta a onça, Chiquinha. Tá, tá! Faz assim, ô! 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 Deixa o joinha, pessoal. Bora pro rito. Aí, ó! Aí, o peixe já tá aqui temperado. Ó! Cozou no tempero, né, Chiquinha? É bom tempero. Né? Comer peixe frito. Que galaba. Vai comer peixe preto? Sim! Amar na capa, né, Chiquinha? E vai gritando pra espantar as onças, Chiquinha. Solta! Espanta a onça, Moisés. Solta! Com a trairinha frita aí, a Chiquinha não fica nem braba, não, Chiquinha? Não! E nem o enrosco? Olha o enrosco aí, gente, ó! Ó! Quantos quilos pesa o enrosco? 100 quilos! O nome do cachorro é enrosco, gente. 3 quilos. 3 quilos? É, com a traíra frita. É bom demais, gente. Bastante vento hoje, hein? Daqui a pouquinho, sai o frito pra nós, né, Moisés? Já espantando a onça aí, enquanto o frito sai. Uhul! Vai com a rua, essa rua! Opa! Opa! Aí! O rio Canela passa embaixo, depois vamos pegar os brutos aí, né, Yonho? E aí, ó, vou virar os brutos aqui, ó. Só a dica aí pra vocês aí, gente, deixar toscar bem, hein, toscado. Né? Deixa toscar bem, pra não ter perigo de espinho. Aô, o enrosco! Tá cuidando do enrosco aí, Moisés? Aí, viu? Chiquinha já organizando a farinha aí pra não colar no peixe. Aqui é, já tá saindo um enrosco o trem aqui, ó. Você vai comer quantos quilos de peixe, Chiquinha? Três quilos! E o senhor? Três quilos! Três quilos? Vamos! Vamos! E aí, você coloca a farinha pra lá, né, Chiquinha? É! Aí, que bom tá aí? Com o limãozinho em cima. Bom demais, hein? Vamos! E vamos! Acompanha aí! A fritada já saindo aqui. A primeira fritada já saiu, né, Chiquinha? Vamos desamarrar o trem aqui, Chiquinha? É, eu vou colocar aqui. A gente vai pôr uma farinha aí, ó. Pra não comer, né, hein, Moisés? Chama na capa, Chiquinha. Daqui a pouco vamos fazer um suco aí também, né? Aí. E tá bom, não é, Chiquinha? Aí, gente, ó. Oferecer esse frito aí pra toda essa galera abençoada que acompanha nós, né, Chiquinha? Essa é essa. Segura aí. Essa é essa. Ficou bom, Chiquinha? Ficou? Ficou bom, Jônia? Sim. Aí, a Chiquinha ofereceu o frito aí pra todo mundo aí. Vamos virar aqui. Oferecer esse frito top de linha aí pra todos os inscritos aí que acompanham nosso canal. Pro... Patrocinador do canal aí também, Muniz Biz. Instagram oficial pro Zé Divino, patrocinador do canal. É, Penha. Aí, a irmã Penha também. Todos aí do... Todos aí do... Aí, ó. Já comeu quantos quilos, Nhoia? Três quilos. Três quilos? Já parou? Come mais. Come mais, peixe. Ó. Aí o... O rosco não fica nem brabo não comendo um peixinho? Não. Não, Jônia? Fica não? Sim. Oi. Vou brincar com o caminhão hoje. Ah, vai brincar com o caminhão hoje? Vou. Olha, que bom. Minha mãe não vai deixar me abrir. Espanta a rosa, Jônia. Espanta a rosa, Jônia. Eita. Vamos que vamos aí, gente. Olha, segunda fritada já saiu do enrosco. Aí. Aí não brinca em serviço, não, Jônia. Não brinca, não, Jônia. Vamos arrumar o bonézinho dele, né? É isso. Tá gostoso? Ó. Bom demais, né? Uma delícia. Desse jeito aqui, gente. Ó, qualquer um pode comer que não tem espinho, ó. Tá bem tostadinho, ó. Tá vendo? Fica bom demais, né, Jônia? Nem o enrosco tirou o oicinho. Não. Aí, ó. Moisés educando aí, ó. Né? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá bom demais, né? Assim, ó. Tá gostoso, Fiquinha? Tá. O Moisés, como é que o Moisés faz? É do outro lado que chocou a cabeça, Moisés. Gostoso? Como é que é gostoso, Fiquinha? Como é que é gostoso? Tá gostoso, Moisés? Ah, agora acertou. Tá vendo? Tem que aprender, né, Fiquinha? Nós tudo tem que aprender. Todos, Moisés, o peixe? Uhum. Uhum. Assim ou assim? Assim, ó. Assim, ó. Agora sim, viu? Eu tava perguntando pra ele se tava gostoso e ele tava fazendo assim. Né? Assim, vamos aprender junto com o tio pescador aí, pra ser um pescador bruto. É isso aí, gente. Agradecemos todos os inscritos do nosso canal. Agradecer a Deus pelo peixe preto. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. E agradecer vocês aí. Agradecer os patrocinadores do nosso canal. Cabelinho de Arapiraca, Lagoa. José de Vino de Goiás. Iuma, Goiás. E a todos aí que acompanham o nosso canal. A todos os fãs. Que Deus abençoe a cada um. Descrevendo, compartilhando. Assistindo o vídeo do começo ao fim. Fiquem todos com Deus aí. E vamos ver se nós pegamos mãos lambari, umas traíras aí. Né, Fiquinha? É. Aí, até o enrosco que tá gostando de peixe, Fiquinha? Sim. Aí. E vai gritando pra espantar as onças. Tá, então! Aí. O Yonho não brinca em serviço, não, gente. O prato de peixe dele já passou no peito. E vamos fritar mais aqui. Né, Yonho? Vamos fritar mais pra comer? Então espanta a onça, Yonho. Bom demais, hein? É, vai comer quantos quilos, Yonho? Três quilos. Fala pro tio mais alto. Três quilos. Três quilos. Aí, isso. Moisés, vai beber quantos litros de suco? Três quilos. Então grita pra espantar essas onças aí. Ih! Opa! Tá alto! Até o grito ficou mais alto depois do peixe preto. Trêmbão, né, Moisés? Vamos lá. Suco de uva. Aí você não fica nem brabo, não? Aí você não fica nem brabo, não, Chiquinha? Não. Só alegria. Tá bom o suco? Tá bom o suco, Moisés? Tá bom, Chiquinha? Tá. Assim, Moisés, ele tá bruto. Aí é bruto. Aí é bruto. O rosto não fica nem brabo também, não? Comendo uma farinha com peixe. Obrigado, tio. Obrigado, tio. Ai, que bonito. Obrigado, papai. E ele é ligeiro, hein? Jogou a boca por baixo da cerca e passou rapidinho. Passou, que é uma... Passou ligeiro, hein, Moisés? Tá esperto, hein? Vou levar o neném do tio aqui, que aqui tem muito mato, né? Vamos ver se ele pega um peixe ali. Gente, ele tá doido pra pegar um peixe. Então vamos pegar, então, esse bruto, né? Vamos! Vem lá de Naviraí pra pegar um peixe que maltiu. O que é pescador bruto, né? Quem pega aí? Aí o rosto. A Jélio vai chamar um bruto na capa aí, ó. Né, Chiquinha? Tá puxando? Tá. Tá puxando. É aqui. Traz, traz. Traz o bruto, hein, Moisés. Aí, gente. Olha só. Aí, isso. Traz ele aqui pra nós. Aí, o Júlio que tá ganhando, gente. O Júlio pegou o peixe. Aí. Tá no... Aí. Segura esse aqui pra ver quantos quilos dá. Tão dois quilos. Aí. Bonito, hein? É bonito? Aí. Segura, hein, ó. Esse é o peixe. Pode segurar na linha. Aí, isso. Quantos quilos? Quatro quilos. Aí, gente. Olha só, hein. Tá de sorte em um. Pegou mesmo, gente. Quem tá ganhando? Eu. Você tá ganhando? Você vai dar esse peixe pro tio comer frito? Vai. Vai? Vamos pegar mais? Vamos. Então grita pra espantar a onça. Iu. Aí. Tá vendo isso aqui? Em um é bruto, né? Vamos lá. Vamos lá. Ai. Vamos lá. Aí, gente. Dizendo que vai pegar mais. Chama na capa, Chiquinha. Filho de oce, vai espantar, minha filha? Chama na capa, hein, oi. Olha. Puxou, hein, oi? Ergue pra cima pra ver se tem peixe. Puxa, puxa, puxa. Ergue. Ergue, oi. Não parece que tava correndo a linha? Tá no enrosso. Deixa eu desenroscar pra você. Aí, isso. Ele tava puxando, Chiquinha, dele. Eu vi a linha correndo. Ele já... Chiquinha que vai pegar uma traíra ali, ó. É? Chama na capa. Puxando, puxando. Ajuda, Chiquinha. Tirar o bruto do enrosso. Sai do enrosso, peixe. Ó, ó. Tô ninho. Aí, ó. Dá pra ele segurar o bruto. Pra ver quantos quilos, né, Moisés? Três quilos. Três quilos. Aí, ó. Moisés tá ganhando... Ganhou, gente. Aí. Na saída, hein. Tá saída. Aí. Aí. Que peixe bonito. Agora saiu uma joaninha, ó. Uma toninha. Eu ganhei. Você ganhou? Aham. Ganhou de quantos? Três quilos. Três quilos? Aí. Vamos pegar mais. Valeu, gente. Na saideira, aí, o Moisés pegou mais uma. Joana. Mais um. Olha lá, gente. Ele já aprendeu a colocar o anzol na água, ó. Tá vendo? Olha lá. Aí, ó. Abaixa a vara. Bonito? Pegou um peixe. Quantos peixes já pegou? Três quilos. Três quilos. E ele tem sorte, gente. Olha. Já pegou dois. Esse vai ser bruto na pesca, hein? Três quilos. É. Tá aqui, peca mesmo. Opa! 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 A Chiquinha... A Chiquinha... A Chiquinha... A Chiquinha não... A Chiquinha não quis sair... Encerrar o vídeo sem pegar o bruto, não, Chiquinha? Não, não. Aí, gente. Opaque? Um bagre. É. Se você conhecer por outro nome aí, deixa no comentário. Olha aí, ó. E é do amarelão, ó. Um dez quilos. Dez quilos. Olha lá. Olha, o Nhonho quase pegou o outro lá, gente. Vocês viram? Isso aí pegou. Puxou, Nhonho? Tá que peca mesmo. Aqui é curta. Olha. Aí, ó. Ele correu a linha ali, ele deu uma fisgada, ela escapou por cima da água. É, escapou. Aí, ó. É lambari. Lambari. É isso aí, gente. Vamos agradecer a Deus aí. Por frito, por a pescaria, por tudo, né? O Nhonho matou a vontade de pegar o peixe, Nhonho? Pegou o bruto? Não. Pegou quantos? Três quilos. Três quilos. Olha lá. Ele não abandona o barco, não. Ela tá cavada na água ali, ó. Pra pegar mais ainda, ó. Se inscreva, compartilha, gente. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Quilo. E espanta as onças. Então, Antônio, quer ir compartilhar pra tu, Nhonho? Valeu. É. Aí, gente, ó. Ó o que que fizeram aqui na natureza, ó. Jogaram o lixo aí, um saco aqui. Vê o que que tem dentro aí, Chiquinho. Não é, não. Porque também tem coisa fedendo. Latinha. É assim. Aí, latinha. Aí, Chiquinho. Tem uma pecaia aí. Você cata latinha pra vender aí. Oi. Aí, irmão Jair. Não pode fazer isso, não. Jogar coisa na natureza. Aí, gente. Lata. Lito. Olha, leva, Chiquinho. Você leva o saco e eu levo a caixa. Aí, gente. O que que jogaram aqui, ó. Falta de consciência. Não, não. Pode ter caminhão. Não pode. Falta de consciência, né, irmão Jair. Vão levar, gente. Que daí o lixeiro passa lá em casa toda quarta-feira. Aí, eu levo pro lugar adequado isso aqui. Pro lugar de reciclagem. Reciclagem. Não pode fazer isso na natureza, não, né, Chiquinho? Não. É gente que não tem consciência. Aí, Azuara. Depois eu busco. Pega, Chiquinho. Ah, ele quer levar uma. Você consegue? Eu consigo. Ó, gente. Quer levar. Deixa que o tio ajuda você subir o morro aqui. Senão você não consegue. Eu não vou subir. É, não consegue subir. O tio ajuda. Aí, o rosco chegou primeiro que nós. Mãe, tá cuidando do carro aí, né, Rosco? Essas vasinhas aqui de comida, nós vamos levar lá na frente do carro. Né, Mãe, gente? É. Aí, o lixo tá comendo bagageiro. Aí. Dá o grito pra espantar o pessoal que joga lixo na natureza, Chiquinho? Tão, tão. Uh! Talvez a pessoa assista o nosso vídeo, né? Uh. De favor, pra ele não fazer mais isso, não. É, tá demais que a gente não tem a mão, porque... É, tá demais que a gente não tem a mão, porque 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 a gente 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 tem a mão